Deus vai fazer algo diferente acontecer Hoje sua história vai mudar É hoje que as portas se abrem pra você Hoje Deus é uma pra te defender Seu dia a tolho vai ter que recluar Hoje o desencarnado vai sair por azul Não se lembra, não se lembra, não se lembra Pela autoridade das suas mãos E o mar é só uma palavra que Deus te espalha Abreia que você não se usa é mental Você está em baixo da unção O impossível ele faz O poder de sempre não tem pra ninguém O poder de sempre não tem a bênção logo vem O poder de fala demônio se cala no grande resultado É adorado no céu, perdição Respeitado no inferno, porque ele é escanto Ele é Jesus, é Jesus, ele é demais Ele é Jesus, é Jesus, ele é demais Você é um grande dia e Deus vai fazer O arco deve te acontecer Hoje a sua história vai mudar É hoje que as voltas se abrem para você Hoje a gente manda pra te defender Quem te ator vai ter que ser o ar Hoje o desencarnado vai sair curado No seu rebreagem, vamos ter espatados Pela autoridade das suas mãos Mas vai só uma palavra que o meu Deus fará Para quem é seu reino, vamos ter esquentado O 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 seu reino, vamos ter esquentado Ele é Jesus, é Jesus, o reino, vamos ter esquentado Ele é Jesus, é Jesus, o reino, vamos ter esquentado Ele é Jesus